Câncer, a doença que surgiu há 1 bilhão de anos. O câncer é uma doença que afeta cada vez mais pessoas. Tem suas raízes em formas de vidas antigas, conhecidas como metazoários, que existiam há cerca de 1 bilhão de anos. Naquela época, as formas de vidas mais sofisticadas eram meros agrupamentos de células, praticamente iguais e com o único objetivo de se reproduzir a qualquer custo. Isso é muito parecido com o comportamento dos tumores. Eles têm células que não são especializadas e se multiplicam de forma descontrolada. Os cientistas acreditam que, como o ser humano evoluiu a partir dos metazoários, o câncer é provocado por resíduos do DNA deles, fragmentos genéticos de 1 bilhão de anos atrás, que estão dentro das nossas células e voltam à vida na forma de tumor. Abre aspas. O aparecimento dos tumores no corpo é uma manifestação do metazoário que existe dentro de nós. fecha aspas. Jesus estuda assim na...